Bayern de Munique insiste na contratação do atacante Harry Kane, PSG na segmenta ao seu processo de reformulação e Pogba pode reencontrar Benzema e Kanté na Arábia Saudita. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa segunda do Mercado na Bola. A edição dessa segunda-feira do Mercado na Bola vai começar pelo futebol europeu, onde ainda nessa semana devemos ter um jogador trocando de maneira definitiva, o PSG, pelo Galatasaray. Na última temporada, o atacante argentino Mauro Icardi, de 30 anos, ficou fora dos planos do Paris Saint-Germain. Então o PSG foi e o emprestou para o Galatasaray. Só que lá no Galatasaray ele acabou tendo um desempenho incrível. 26 jogos, 23 gols marcados e 8 assistências. Ele arrebentou. Então, pelo bom desempenho, o Galatasaray agora tem a intenção de comprá-lo em definitivo. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, ainda nessa semana, o Icardi deve assinar um novo contrato com o Galatasaray, válido até 2026. Já sua negociação com o Paris Saint-Germain, o Galatasaray deve pagar 10 milhões de euros pela liberação do jogador. Crêndo ou não, acaba sendo uma boa pra todo mundo, porque o Icardi se encontrou mesmo jogando no Galatasaray. É um cara muito querido pela torcida. O Galatasaray tem agora um atacante que realmente tem ótimos números. E o PSG pega pelo menos uma grana de um jogador que dificilmente seria ainda aproveitado. Falando em PSG, vamos falar agora sobre mais duas contratações feitas pelo time francês. Ao longo dos últimos vídeos, eu tenho trazido pra vocês que hoje o time francês passa por um processo de reformulação. Então, vários nomes novos estão chegando. A maioria deles são jogadores que não são grandes estrelas. Então, é uma nova fase agora do Paris Saint-Germain. Na semana passada, eles haviam anunciado o técnico Luiz Henrique, o zagueiro Milan Skriniar e o atacante Marco Asensio. Agora, mais dois nomes foram oficializados. Pra zaga, eles oficializaram o zagueiro francês Lucas Hernandez, de 27 anos, que estava no Bayern de Munique. Foi contratado por 45 milhões de euros e assinou contrato até 2028. O outro nome que chegou foi o Meia, uma promessa da Coreia do Sul de 22 anos. Kang In-li, que estava no Mallorca da Espanha. Contratado por 22 milhões de euros e também assinou contrato até 2028. Então, se antes sempre víamos o PSG procurando alguns dos principais nomes do futebol europeu, agora, pelo menos pra essa próxima temporada, eles têm seguido uma outra filosofia. Será que vai dar certo? Agora vamos para a Inglaterra. Por lá, um ciclo de 12 temporadas se encerrou no Manchester United. O goleiro espanhol, David De Gea, não acertou a sua renovação de contrato, então acabou ficando livre no mercado e foi embora dos diabos vermelhos. Então, o De Gea agora fica livre no mercado e pode ensinar a custo zero com qualquer outro clube. Já o Manchester United enxerga no mercado hoje o goleiro camarones da Inter de Milão, André Onaná, como favorito, pra assumir essa vaga do De Gea, que em 12 temporadas de clube conquistou títulos, fez grandes defesas, mas também viveu momentos negativos com muitas oscilações. Na última temporada, a De Gea havia disputado 58 partidas e passado 25 sem sofrer gols. Ele acabou sendo eleito o Luva de Ouro da última temporada da Premier League. Falando em Manchester United, De Gea já foi embora por fim de contrato. Agora, segundo informação do portal Manchester Evening News, a equipe Old Trafford tenta negociar no mercado o zagueiro Harry Maguire de 30 anos, que é um cara que todo mundo sabe que foi uma contratação extremamente superestimada feita pelo United. Jogador muito caro e que por muitas vezes teve falhas grotescas até, como se nem fosse um jogador profissional. Segundo o Manchester Evening News, o Manchester United quer colocar Maguire no mercado e definiu o preço de 50 milhões de libras pra poder negociar o defensor. Segundo informação também do Manchester Evening News, times como o Tottenham, como o Newcastle, até chegaram a demonstrar o interesse pelo Maguire, mas não estão dispostos a pagar tão alto pelo jogador, que na última temporada disputou 31 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O Maguire tem contrato com o United ainda até 2025. Por esse preço de 50 milhões de libras, que é um valor alto pra um zagueiro, se ele não for negociado, vai ficar encostado um bom tempo ainda na equipe. Agora vamos fazer a transição da Premier League para o campeonato italiano, porque tem jogador que ao longo dessa semana deve ter oficializado a sua negociação de saída, do Chelsea rumo ao Milan da Itália. Eu tô falando do atacante norte-americano, Christian Pulisic, de 24 anos. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, Pulisic está com a sua ida para o Milan muito bem encaminhada. Lá, inclusive, deve firmar em breve um contrato até 2027. Deve fazer os exames médicos ainda nessa semana. Ele que vinha sendo pouquíssimo aproveitado no time do Chelsea, então a transferência vem se provando ser mesmo a melhor alternativa. Só pra vocês terem uma ideia, na última temporada pelo time do Stamford Bridge, Pulisic havia disputado 30 jogos, marcou só um gol e deu duas assistências, porque muitas vezes ele entrava no time no decorrer dos jogos. E ainda mais agora, com várias opções no ataque do Chelsea, ele realmente jogaria muito pouco. Então, segundo o Fabrizio Romano, os documentos já estão sendo trocados entre Chelsea e Milan, e Pulisic deve fazer o mesmo caminho que o meu campeonista, Robin Loftus-Tic, fez também ainda nessa janela de transferências. Aproveitando que estamos no futebol italiano, vamos falar agora de um jogador da Juventus, que interessa ao Aulit Had, lá da Arábia Saudita. O Aulit Had é o time que nessa temporada contratou Angolo Cantê, do Chelsea, e Karim Benzema, do Real Madrid. E já conta no seu elenco com os brasileiros Romarinho, atacantes Corinthians, e Marcelo Groi, goleiro ex-grêmio. Agora, segundo a informação do jornalista Gianluca Di Marzio, o Aulit Had quer tirar o meu campista francês, Paul Pogba, do time da Juventus. De acordo com o Gianluca Di Marzio, hoje a ideia do Aulit Had é contratar um jogador de 30 anos com a seguinte proposta. Três anos de contrato, e oferta salarial para ele ganhar 100 milhões de euros por temporada, uma grana violenta. Vale lembrar que o Pogba jogou pouquíssimo pela Juventus na última temporada. Apesar de ter chegado com muita expectativa, contrato até 2026 e camisa 10, ele jogou pouco porque voltou a sofrer bastante com lesões, tanto que foram só 10 jogos na última temporada, nenhum gol marcado e uma assistência. Então, de repente, os valores apresentados pelo Aulit Had se forem bons, podem acabar fazendo a Juventus liberar o Pogba, visto que hoje é um jogador que ainda tem o seu futuro muito incerto. Quem garante que na próxima temporada ele vai jogar 50 jogos, ou vai jogar 5? A gente fecha esse vídeo agora falando sobre o atacante inglês Harry Kane, que segue com o seu nome vinculado ao Bayern de Munique. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o time alemão ofereceu 80 milhões de euros fixos para tirar o jogador de 29 anos da equipe no Tottenham. Clube com quem ele tem vínculo até 2024, então pode ser já um ultimato. Ou o Tottenham topa vendê-lo. Agora, nessa janela, ou a partir de janeiro, vai ter que aceitar a ideia de que ele pode ir a custo zero para qualquer outro time. Então, segundo o Fabrício Romano, o Bayern de Munique ofereceu esses 80 milhões de euros pelo Kane, e por incrível que pareça, o time londrino recusou. Eles disseram que 80 milhões de euros não é o suficiente para contratar o Harry Kane. Então, eles querem mais. A ideia, a princípio, é 100 milhões de euros. Quanto ao Bayern de Munique, eles não estão intimidados com essa postura do Tottenham, e vão em breve fazer uma nova proposta, vão melhorar esses 80 milhões de euros para tentar finalmente contratar o Kane. A prioridade do time alemão é contratar um camisa 9, coisa que eles não têm desde que o Lewandowski foi jogar no Barcelona. O Kane é um atacante que eu acredito que pode se dar muito bem no Bayern, porque ele é um atacante completo, sabe armar jogadas fora da área, é um grande fazedor de gols também. Na última temporada, ele disputou 49 jogos, marcando 32 gols e dando 5 assistências, mesmo com o Tottenham vivendo um momento terrível. Agora, eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários sobre todas as notícias desse vídeo. Deixe sua opinião, que ela é muito importante para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda do Mercado da Bola. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!